Olha aí, fia, o torcedor do Corinthians, o Romero, atacante do Corinthians, marcou o gol do Timão contra o Atlético Mineiro e falou no intervalo. Dá uma olhadinha no gol do Romero e o que ele falou ao sair para o intervalo. Corinthians jogando muito bem, surpreendentemente, Corinthians jogando muito bem contra o Atlético Mineiro e o Gilberto perdendo o gol na cara, novamente. Olha o que o Romero falou aí, fia, olha o gol. . Quero saber se você lembra quanto esse gol é de número qual aqui na arena, tá contando? Primeiramente, muito feliz de voltar a marcar aqui na arena. é muito especial aqui esse estágio faz tempo que estava esperando pelo gol e contente ajuda com essa confiança para entrar no segundo tempo bem concentrado e deixar os três pontos aqui em casa fiz a conta esse é o gol de número 28 aqui na arena é um lugar especial para você é especial, faz tempo muito tempo aqui jogando e tomara que continue fazendo mais gol ser corintiano é bom demais